Parte 2. 5 bombas mentais para atacar o sucesso. Capítulo 6. Você tem um problema? Isso é bom. Então você tem um problema? Isso é bom. Por quê? Porque repetidas vitórias sobre seus problemas são os degraus da escada do sucesso. A cada vitória você cresce em sabedoria, estatura e experiência. Torna-se uma pessoa melhor, maior e mais bem-sucedida cada vez que encontra e lida com um problema e o supera com a AMP. Pare e pense nisso por um momento. Você conhece um único caso em que tenha havido qualquer conquista real na sua vida, ou na vida de qualquer pessoa na história, que não se deva a um problema enfrentado pelo indivíduo. Todo mundo tem problemas. Isso porque você e tudo no universo estão em um constante processo de mudança. A mudança é uma lei natural inesorável. O que é importante para você é que seu sucesso ou fracasso em enfrentar os desafios da mudança dependem de sua atitude mental. Você pode direcionar seus pensamentos e controlar suas emoções e, portanto, regular a sua atitude. Pode escolher se sua atitude será positiva ou negativa. Pode decidir se vai relacionar, usar, controlar ou harmonizar as mudanças em si mesmo e no seu ambiente. Pode ordenar seu destino. Quando enfrenta os desafios da mudança com a AMP, pode resolver de modo inteligente cada problema com o qual é confrontado. Como se enfrenta um problema com a AMP? Se você sabe o primeiro e principal elemento de uma atitude mental positiva e acredita nele, Deus é sempre um bom Deus traço. Pode efetivamente usar a fórmula a seguir enfrentar seus problemas. Quando se deparar com um problema que exige uma solução, independentemente do quanto possa ser desconcertante. 1. Peça orientação divina. Peça ajuda para encontrar a solução correta. 2. Dedique tempo para pensar com o objetivo de resolver seus problemas. Lembre-se de que cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm a AMP. 3. Formule o problema. Analise-o e defina-o. 4. Afirme para si mesmo com entusiasmo. Isso é bom. 5. Faça algumas perguntas específicas para si mesmo, tais como A. O que tem de bom nisso? B. Como posso transformar essa adversidade em uma semente de um benefício equivalente ou maior? Ou como posso transformar esse passivo em um ativo maior? 6. Continue a procurar respostas para essas perguntas até encontrar pelo menos uma resposta com que possa trabalhar. Os problemas que irão confrontá-lo serão, de modo geral, de dois tipos. Os problemas pessoais, emocionais, financeiros, mentais, morais, físicos, e nos negócios ou profissionais. Como problemas pessoais são os que todos nós experimentamos de forma mais direta, gostaríamos de contar a história de um homem que enfrentou alguns dos problemas mais graves que um ser humano pode experimentar. Ao ler esta história, veja como ele aplicou a MP para a solução de cada dificuldade até alcançar a vitória final. Ele enfrentou seu desafio para mudar com a MP na penitenciária de Leavenworth. Este homem nasceu na pobreza, na escola primária, vendia jornais e engraxava sapatos nos bares e em torno da zona portuária de Seattle para ajudar a mãe a arcar com as despesas. Mais tarde, tornou-se gromete em um cargueiro no Alasca durante os meses de verão. Depois de concluir o ensino médio, aos 17 anos de idade, saiu de casa. Tornou-se um da horda de vagabundos que andava nos trens de carga e viajou para todas as partes dos Estados Unidos. Seus companheiros eram homens embrutecidos. Ele era um jogador. Associou-se com a ralé, homens da chamada Legião da Fronteira. Mercenários, foragidos, contrabandistas, ladrões de gado e assemelhados eram seus companheiros. Juntou-se as forças do Pancho Vila no México. Você não pode andar despreocupadamente perto dessas operações fora da lei sem saber nada sobre elas. Mesmo que não tenha nada a ver com elas, disse Charlie Ward. Meu erro foi estar com as companhias erradas. Meu grande pecado foi me associar com gente ruim. De vez em quando, ganhava grandes sumas no jogo e depois perdia. Finalmente, foi preso por tráfico de drogas. Foi julgado e condenado. Contudo, durante toda a vida dele, Ward legou inocência da acusação pela qual foi condenado. Charlie Ward tinha 34 anos de idade e quando entrou em Leavenworth nunca estivera preso antes. Apesar das suas companhias e estava amargurado. Jurou que a prisão não seria forte o suficiente para detê-lo. Procurou uma chance de escapar. Então, algo aconteceu. Charlie decidiu mudar sua atitude de negativa para positiva. Encarou o desafio de mudar com a MP. Algo dentro dele disse que parasse de ser hostil e se tornasse o melhor detento da prisão. A partir daquele momento, a mara inteira de sua vida começou a fluir na direção mais favorável para ele. Pela simples mudança de pensamento negativo para positivo. Charlie Ward começou a dominar a si mesmo. Ele mudou a direção de sua personalidade agressiva. Perdoou os agentes federais que tinham ocasionado aquela aprovação. Deixou de odiar o juiz que o sentenciou. Deu uma boa olhada no Charlie Ward do passado. E resolveu evitar a simples aparição do mal no futuro. Olhou ao redor em busca de maneiras de tornar sua estadia na prisão tão agradável quanto possível. Primeiro fez algumas perguntas para si mesmo. É, pela primeira vez em sua vida adulta. Encontrou resposta nos livros. Particularmente no livro. Começou a ler a Bíblia em sua cela de prisão. Leu e releu. Dali em diante até o dia de sua morte. Aos 73 anos. Ele leu a Bíblia todos os dias em busca de inspiração, orientação e ajuda. Por causa de sua mudança de atitude e, consequentemente, de comportamento. Começou a atrair a atenção favorável dos funcionários da prisão. Um dia, um funcionário apenado disse-lhe que um preso da estação de força seria solto em três meses. Charlie Ward pouco sabia sobre a eletricidade. Mas havia livros sobre o assunto na biblioteca da prisão. Então ele estudou. Aprendeu o que aqueles livros poderiam ensiná-lo. No final de três meses, Charlie estava pronto. Candidatou-se ao trabalho. Algo em seus modos e no tom de sua voz impressionaram o vice-diretor. Esse algo era a seriedade e a sinceridade da atitude mental positiva de Ward. Ele conseguiu o emprego. Como continuou a estudar e trabalhar com a AMP, Charlie Ward tornou-se superintendente da estação de força da prisão. Com 150 homens sob seu comando, tentou inspirar cada um deles a tirar o melhor proveito de suas situações. Quando Herbert Gilles Bichelow, presidente da Brownie Bichelow de ST, Pau, Minnesota, chegou em Leavenworth com uma condenação por evasão fiscal. Charlie Ward também fez amizade com ele. Na verdade, Ward empenhou-se em motivar Bichelow a ajustar seu ambiente. Este ficou tão grato a Charlie pela amizade e ajuda que, quando sua pena aproximava-se do fim, disse a Charlie, você tem sido bom para mim. Quando sair, vá para ST, Pau, teremos um emprego para você. Cinco semanas depois, Charlie foi libertado da prisão e foi para ST, Pau. Conforme havia prometido, Bichelow deu um emprego a Charlie. Ele recebeu um cargo de operário, ganhando os dólar 25 por semana. Como Charlie trabalhava com a AMP, tornou-se capataz em dois meses. Depois de um ano, tornou-se superintendente. Finalmente, foi nomeado vice-presidente e gerente-geral. Em setembro de 1933, Herbert Gilles Bichelow morreu. Charlie Ward foi nomeado presidente da Brownie Bichelow. Continuou no cargo até a sua morte, no verão de 1959. Sob a gestão de Charlie, as vendas aumentaram de menos de 3 milhões de dólares para mais de 50 milhões de dólares por ano. A Brownie Bichelow tornou-se a maior empresa de seu setor. Por causa da atitude mental positiva e do desejo de ajudar os menos afortunados, o próprio Argo obteve paz mental, felicidade, amor e as melhores coisas da vida. Seus direitos de cidadão foram restaurados por decreto presidencial em reconhecimento à sua vida exemplar. Aqueles que o conheciam tinham o Arda mais autoestima e foram inspirados a ajudar os outros. Talvez uma de suas atividades mais incomuns e louváveis tenha sido empregar mais de 500 homens e mulheres vindos de prisões. Eles continuaram a reabilitação sob a orientação e inspiração severas e compreensivas de Ward. Ele nunca se esqueceu de que também tinha sido um condenado. Usava uma plaqueta em sua pulseira com seu antigo número de prisão como um símbolo. Charlie Ward foi condenado à prisão. Isso foi bom. Por quê? Ninguém sabe o que poderia ter sido dele caso tivesse continuado na direção em que estava indo. Mas, na prisão, enfrentou o desafio de mudar. E lá aprendeu a usar a MP para resolver seus problemas pessoais. Fez de seu mundo um lugar melhor para se viver. Tornou-se um homem maior e melhor. Ninguém jamais saberá o número exato dos necessitados que oraram por bênçãos a Charlie Ward em resposta a seus pensamentos mais íntimos. Estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estive na prisão, e fostes me ver. Felizmente, nem todo mundo se depara com problemas tão graves como os que Charlie Ward foi chamado a enfrentar e resolver. Mas há uma lição na história dele, além do fato de que ter mudado sua atitude de negativa para positiva. Você lembra? O próprio Charlie disse. Meu maior erro foi estar com as companhias erradas. Atitudes negativas muitas vezes são contagiosas. E maus hábitos são contagiosos. Que cada um de nós olhe para suas próprias associações e certifique-se de mantê-las no mais alto nível possível. Lembre-se, o vício é um monstro de aspecto tão terrível que para ser odiado basta ser visto. Todavia, visto com muita frequência, familiarizados com seu rosto. Primeiro o toleramos, depois temos pena dele e por fim o abraçamos. Outra força com que cada ser humano tem de lidar e que, caso não seja enfrentada com a MP, pode causar destruição física, moral e mental é o poder do sexo. Ele apresenta o maior desafio de mudança. Cada ser humano tem o poder de escolher por si mesmo se usará o tremendo poder do sexo para o bem ou para o mal. Cada um deve lidar com os problemas que surgirão em sua vida por causa dele. Você pode transmutar sexo em virtude ou vício. Uma das maiores dádivas de Deus para a humanidade é o poder de procriar. Sexo é o meio da procriação. É poder. Como todo poder, pode ser usado para o bem ou para o mal. Sexo é uma função física do corpo sob o controle da mente consciente e subconsciente. Ela é herdada. Os órgãos do sexo físico, obras de Deus, como todas as suas criações, são bons. A pequena diferença que faz a grande diferença entre o poder do sexo ser uma virtude ou um vício e atitude mental. A emoção inerente ao sexo é uma das mais poderosas forças da mente subconsciente. Os efeitos de seu poder motivador podem ser observados muito antes da adolescência. Esse poder se mistura e intensifica com a força motriz de todas as outras emoções. Quando em conflito com a vontade da mente consciente, o poder da imaginação, ao afetar a emoção do sexo, tem uma tendência a vencer, a menos que a mente consciente use seu poder para assumir, usar, controlar ou harmonizar os poderes do subconsciente. Você tem o poder de escolher. Escolha sabiamente. Com o AMP. Transmute sexo em virtude. Assim, você vai triunfar sobre um dos maiores problemas que terá de enfrentar em sua vida pessoal. E ficará física, mental e moralmente melhor. E quais são as sete virtudes? Virtude é a prática ou ação moral. Excelência moral. Retidão. Valor. Castidade. As sete virtudes são, prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé, esperança e caridade. 1. Prudência. A capacidade de governar e disciplinar a si mesmo pelo exercício da razão. 2. Fortaleza. Força mental que capacita uma pessoa a confrontar o perigo ou suportar dor e a diversidade com coragem. É a posse de energia essencial para encarar aquilo que repelha ou assusta, ou suportar as agruras de uma tarefa imposta. Implica em triunfo. Os sinônimos são peito, bril, raça e tutano. 3. Temperança. Moderação habitual do desfrute dos apetites e paixões. 4. Justiça. O princípio é o ideal de tratamento justo ou a ação correta. Também a conformidade a esse princípio é o ideal. Integridade. 5. Fé. Confiança em Deus. 6. Esperança. O desejo com expectativa de obter o que é desejado, ou crença que seja obtenível. 7. Caridade. O ato de amar todos os homens como irmãos porque são filhos de Deus. Ressalta a benevolência e boa vontade em dar e a ampla compreensão dos outros com tolerância bondosa. Como você pode transmutar o poder do sexo no que é bom e belo? Você pode encontrar uma resposta clara e cristalina se procurá-la enquanto lê e estuda este livro inteiro. Os resultados serão alcançados quando você relacionar e assimilar os princípios em sua vida. Mas deve-se adquirir o conhecimento por si mesmo. As sugestões a seguir podem ser úteis enquanto você procura a sua resposta durante a leitura. 1. Mantenha sua mente no que você quer e longe do que não quer. Isso significa manter sua mente em objetivos desejáveis e imediatos, intermediários e distantes. O instinto do sexo na mente subconsciente será paciente se esta tiver a esperança de que você cumprirá sua missão de vida. O rapaz ou a moça que estão verdadeiramente apaixonados e planejam se casar não terão os problemas ligados a sexo que, do contrário, poderiam ter. 2. Se houvesse mais casamentos e mais cedo, haveria menos problemas com sexo. A missão da vida de procriar é cumprida no casamento. No entanto, case por amor, além de instinto sexual. 3. Leve uma vida bem equilibrada. Regrada. 4. Trabalhe por longas horas em um trabalho de amor. Isso irá mantê-lo atarefado. Ocupará seus pensamentos e usará energia excedente. 5. Desenvolva uma sublime obsessão. Estude o significado que se encontra no capítulo 15. 6. Relacione e assimilhe em sua própria vida os conceitos do capítulo 2. Você pode mudar o seu mundo. E do capítulo 7. Aprenda a ver. 7. Selecione o ambiente que melhor lhe desenvolverá na direção de seus objetivos. 8. Escolha os automotivadores para auto-persuasão os quais você acredita que irão ajudá-lo. Memorize-os. Torne-os parte de você mesmo de modo que, em momentos de necessidade, eles fulgurem de sua mente subconsciente para a mente consciente como autossugestão. Nem todos os problemas da vida pessoal, no entanto, são de natureza tão profunda e penetrante. Muitas vezes, tudo que se precisa para enfrentar um problema imediato é pensamento rápido, adaptabilidade e uma segunda olhada na situação que está causando o problema. Muitas vezes é preciso apenas uma ideia, seguida de ação, para transformar o fracasso em sucesso. É preciso apenas uma ideia, seguida de ação, para ter sucesso onde os outros fracassam. Em 1939, na Avenida North Michigan de Chicago, em uma área agora conhecida como Milha Magnífica, os espaços para escritórios estavam às moscas. Todos os edifícios tinham andares vazios. Estar alugado pela metade era considerado má sorte. Foi um ano ruim para os negócios, e a AMN pairava sobre o mercado imobiliário de Chicago como uma nuvem. Ouviam-se comentários do tipo, não faz sentido anunciar, não há dinheiro, ou o que posso fazer? Não dá para lutar contra a situação atual. Então, nesse cenário sombrio, chegou um gestor imobiliário com a AMP. Ele teve uma ideia, e entrou em ação. Esse homem foi contratado pela empresa Northwestern Mutual Leaf Insurance para gerir um grande edifício na Avenida North Michigan, adquirido em uma execução de hipoteca. Quando ele aceitou o emprego, o edifício tinha uma taxa de ocupação de apenas 10%. Em um ano, estava 100% alugado, com uma longa lista de espera. Qual foi o segredo? O novo gestor assumiu o problema da falta de procura por escritórios como um desafio ao invés de um infortúnio. Cá está o que ele fez. Conforme explicou em uma entrevista, eu sabia exatamente o que queria. Queria ter as instalações 100% ocupadas com inquilinos importantes e selecionados. Eu sabia que, sob as condições vigentes, era provável que os escritórios não fossem alugados por vários anos. Por conseguinte, conclui que tínhamos tudo ou ganhar e nada a perder fazendo o seguinte. 1. Eu procuraria inquilinos potenciais e desejáveis da minha escolha. 2. Eu estimularia a imaginação de cada um deles. Ofereceria a eles os mais belos escritórios da cidade de Chicago. 3. Eu ofereceria esses escritórios superiores por um aluguel não maior do que o que eles atualmente pagavam. 4. Além disso, assumiria a responsabilidade pelo contrato atual, desde que nos pagassem o mesmo aluguel mensal sob um contrato de um ano. 5. Além de tudo isso, eu ofereceria redecoração sem custo para o inquilino. Utilizaria arquitetos e decoradores criativos para remodelar os escritórios do meu prédio a fim de que se adequassem ao gosto de cada inquilino novo. Eu raciocinei. 1. Se um escritório não fosse alugado durante os próximos anos, não receberíamos renda nenhuma. Então, não tínhamos nada a perder partindo para arranjos como os descritos acima. Poderíamos chegar ao final do ano sem nenhuma renda, mas não estaríamos pior do que teria sido se não tivéssemos agido. E estaríamos em melhor situação porque teríamos satisfeito inquilinos que nos próximos anos proveriam alugueiros seguros. 2. Além disso, é de praxe alugar escritórios com base em contratos de apenas um ano. Na maioria dos casos, faltaria somente alguns meses para o contrato antigo de meu novo inquilino expirar. A promessa de assumir esses arrendamentos, portanto, não era um risco muito grande. 3. Se um inquilino saísse ao final de um ano, seria comparativamente fácil realugar o espaço em um prédio bem ocupado. A redecoração do escritório não seria dinheiro perdido, pois teria aumentado o valor patrimonial do prédio inteiro. O resultado foi maravilhoso. Cada escritório recém-redecorado parecia mais bonito do que o predecessor. Os inquilinos ficaram tão entusiasmados que muitos gastaram somas adicionais. Em um caso, o inquilino gastou os dólar 22 mil adicionais na remodelação. Então, no final de um ano, o edifício que tinha começado com apenas 10% de locação estava 100% locado. Nenhum dos inquilinos quis sair quando seu contrato expirou. Estavam felizes com seus novos escritórios ultramodernos. E conquistamos a permanente boa vontade deles não aumentando os aluguéis no final do primeiro contrato de um ano. Gostaríamos que você pensasse outra vez sobre essa história. Ali estava um homem que enfrentava um problema muito grave. Ele tinha um prédio gigante nas mãos, com nove escritórios vazios para cada um que estava ocupado. Ainda assim, dentro de um ano, o edifício estava 100% alugado. Bem ao lado, subindo e descendo a magnificente mili, havia dezenas de prédios de escritórios ociosos e praticamente vazios. A diferença, claro, era a atitude mental de cada gestor de edifício perante o problema. Um homem dizia, eu tenho um problema. Isso é terrível. O outro disse, eu tenho um problema. Isso é bom. Um homem que agarra seus problemas como oportunidades disfarçadas e os examina em busca do elemento bom ali presente é o homem que entende a essência da AMP. O homem que desenvolve uma ideia qual pode funcionar e vai adiante com a ação transformará o fracasso em sucesso. Vez após vez, o padrão se repete. Problemas e dificuldades tornam-se as melhores coisas que poderiam nos ter acontecido. Desde que traduzidos em vantagens. Como você percebe, o problema enfrentado pelo síndico ocorreu durante a depressão. As coisas ainda estavam bastante difíceis em 1939. Quando ele resolveu esse problema. Mas tinham sido muito piores. Os problemas econômicos dos Estados Unidos e do mundo surgiram como resultado da depressão. Depressões são causadas por ciclos na vida econômica de uma ou mais nações. Mas não é necessário sentar sem fazer nada. Não há nenhuma necessidade de ser fustigado e jogado para lá e para cá pelos ciclos da vida. Você pode enfrentar o problema dos ciclos e superá-la de forma inteligente. Ao fazer isso, muitas vezes pode adquirir uma fortuna. Faça uma fortuna ou atinja suas metas pela compreensão dos ciclos e tendências. Há muitos anos, Paul Raymond, vice-presidente responsável por empréstimos do American National Bank and Trust Company de Chicago. Prestou um serviço aos clientes do banco. Enviou para eles o livro Cicles, de The Way Da Kim. Na sequência, muitos desses clientes fizeram fortunas. Eles aprenderam e compreenderam a teoria dos ciclos e tendências nos negócios. Alguns deles tornaram-se aqueles que não perdem as fortunas que adquiriram independentemente de tendências econômicas e alterações. Edward R. The Way, que tinha sido o diretor da Fundação para o Estudo dos Ciclos por muitos anos, ressaltou que todo organismo vivo, seja ele um indivíduo, empresa ou nação, cresce até a maturidade, estabiliza-se e morre. Igualmente importante, ele indica uma solução pela qual, independentemente da tendência ou do ciclo, você, como indivíduo, pode fazer algo a respeito. Você pode enfrentar o desafio da mudança com sucesso. Pode alterar a tendência no que concerne você e seus interesses. Independentemente da tendência geral, com vida nova, sangue novo, novas ideias, nova atividade. Ele antecipou um ciclo descendente e se preparou para ascender. Antes dos jornais divulgarem a recessão que começou na última parte de 1957, um dos clientes do banco entrou em ação. Sua organização foi atrás de negócios de forma agressiva, com uma atitude mental positiva. Em 1958, a empresa aumentou o prêmio em mais 30% em comparação com o ano anterior, quando exibiu um aumento de 25%. Todo o setor, no entanto, teve uma tendência descendente. Às vezes o ciclo que apresenta um problema não afeta um setor ou uma nação inteira. Pode ser um ciclo dentro de um negócio individual somente. Esse problema também pode ser antecipado e enfrentado. Veja o crescimento contínuo de muitas empresas norte-americanas. Apesar de que, pelo curso normal dos acontecimentos, elas teriam crescido até a maturidade, se estabilizado e morrido. A E. e do Ponte de Namorziku, Inc. É um excelente exemplo. Eles enfrentaram o desafio com vida nova, sangue novo, novas ideias, nova atividade. Não é necessário salientar que E. e do Ponte de Namorziku, Inc. Continua a crescer. Mas qual é a causa de seu sucesso? Porque ela não seguiu o ciclo natural de crescimento até a maturidade, estabilização e morte. A do Ponte enfrentou o desafio da mudança com vida nova, sangue novo, novas ideias, nova atividade. Seus executivos enfrentaram o problema com a MP e determinação para superá-lo. Continuaram a se envolver em pesquisa e estão constantemente fazendo novas descobertas, desenvolvendo novos produtos e aperfeiçoando seus produtos anteriores. Injetam sangue novo em sua gestão, bem como estudam e melhoram seus métodos de vendas. Aprenda com o sucesso deles. O proprietário de um pequeno negócio, ou você, como indivíduo, pode estudar e experimentar. Pode relacionar e assimilar os princípios utilizados por uma empresa grande como essa. Você também pode continuar a crescer com doses de reforço de novas ideias. Vida nova, sangue novo, nova atividade. Você pode mudar uma tendência de descendente para ascendente. Você pode ser diferente. Enquanto outros flutuam rio abaixo, você pode avançar contra a corrente. Muitas das histórias que você leu e vai ler neste livro indicam que, se você tem um problema, isso é bom. É bom se você aprender a ver como transformar a diversidade em sementes de um benefício equivalente ou maior. Você pode ainda não ver o princípio. No entanto, o próximo capítulo, intitulado Aprenda a Ver, pode ajudá-lo. Piloto no 6. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Então você tem um problema. Isso é bom. Por quê? Porque, a cada vez que encontra e lida com um problema e o supera com a AMP, você se torna uma pessoa melhor, maior e mais bem-sucedida. 2. Todo mundo tem problemas. Aqueles com a AMP transformam as adversidades em sementes de benefícios equivalentes ou maiores. 3. Seu sucesso ou fracasso ao enfrentar os problemas apresentados pelos desafios da mudança será determinado por sua atitude mental. 4. Você pode direcionar seus pensamentos, controlar suas emoções e ordenar o seu destino relacionando, assimilando e aplicando os princípios cabíveis a você que os encontram neste livro. 5. Deus é sempre um bom Deus. 6. Quando tiver um problema, a peça a orientação divina, b pense, c formule o problema, d analise-o, e adote a atitude disso é bom. De AMP, e F, então transforme a diversidade em sementes de um benefício maior. 7. Charlie Howard é um excelente exemplo de um homem que enfrentou com sucesso os desafios da mudança. Prepare-se para enfrentar os desafios da mudança desenvolvendo a AMP. 8. Sexo é o maior desafio da mudança. Transmute a emoção do sexo em virtude. 9. As sete virtudes são, prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé, esperança e caridade. A atitude mental positiva indica como você pode relacionar e assimilar essas qualidades em sua própria vida. 10. Uma boa ideia seguida de ação pode transformar fracasso em sucesso. Você tem um problema? Isso é bom. Problemas são as sementes de benefícios maiores para aqueles que têm AMP. B. B. B.